Olá! Tá preparada para iniciar o negócio mais lucrativo da tua vida? Eu, Mahara Bortolotti, te apresento o meu novo curso de caseirinhos da Mahara. Isso mesmo! Gente, esses caseirinhos estão super em alta. Tá todo mundo fazendo, todo mundo pesquisando na internet como é que faz. E é a sua oportunidade de ouro de iniciar agora mesmo o seu negócio de caseirinhos gourmet aí na tua casa. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo sequer na vida, com o meu curso você vai poder iniciar hoje mesmo, iniciando, colocando as nossas receitas em prática, pois eu reuni na minha apostila os 30 caseirinhos que mais vendem e os mais fáceis de fazer. Então você pode estar faturando em torno de 5 mil reais por mês apenas com a venda destes caseirinhos. Quer descobrir agora mesmo? Clique no botão aqui abaixo e efetue a tua compra o quanto antes. Somente para as 200 primeiras pessoas a gente está fazendo um super valor promocional de apenas R$39,90. É isso mesmo! Por apenas R$39,90 você recebe a minha apostila de caseirinhos, mais 3 videoaulas e mais 3 bônus incríveis. Clique no botão aqui abaixo para descobrir esses bônus e faça a tua matrícula agora mesmo. Um grande beijo e te vejo lá no curso!